O que você faz com 5 minutos do seu dia? 5 Minutes Pro é uma academia particular aí pra você começar a tonificar, modelar e transformar o seu corpo combinando diferentes exercícios, mas tudo isso muito fácil e muito simples de fazer. Assim você vai conquistar mais qualidade de vida, saúde e resultados com apenas 5 minutos do seu dia. 5 Minutes Pro é um 3 em 1, 3 aparelhos em um só. Você vai se exercitar e colocar todo o corpo em movimento. Quer trabalhar o seu abdômen, o seu core de um jeito mais efetivo? Com um exercício suave e sem tranco, protegendo a sua lombar, dando mais ênfase àqueles músculos abdominais. Você vai tonificar os músculos dos seus membros superiores aqui ó, com as body cords no modo academia. E você vai se exercitando de um jeito muito fácil e as tensões das body cords, ela tem dois níveis de intensidade. O modo remo, que é a parte do 5 Minutes que vai trabalhar a sua parte neuromuscular. É uma combinação de todos os músculos do corpo. Aqui no 5 Minutes Pro, você consegue acompanhar todo o seu treino aqui no monitor integrado. Você não tem que ficar se preocupando com a contagem, porque ele faz isso pra você. O 5 Minutes Pro é dobrável, não ocupa espaço e além disso ele não usa energia elétrica. Então você pode carregar pra qualquer lugar, porque ele é leve, prático, muito fácil de utilizar. Peça agora mesmo o seu Gênesis 5 Minutes Pro pelo telefone, site ou aplicativo da Polishop.